Boa noite, embaixadores. Boa noite, Rastas e Rastas. Estamos aqui em mais um Pergunta ao Rastas, onde as pessoas enviam suas perguntas de maneira privada ao Rastas e o Rastas procura responder de acordo com o melhor do seu entendimento. Temos aqui uma pergunta enviada por Maria da Penha, da Ladeira do Araçá. E ela pergunta, Rastas, existe verdade no socialismo? Pois bem, Maria, veja. Os socialistas têm que acreditar que existe algum plano de existência em que os homens são iguais, de alguma forma. E que quando se trata das vantagens de se fazer parte, de se pertencer a uma sociedade, esta igualdade deve se manifestar na maneira com que as pessoas são tratadas. O que caralhos essa igualdade significa, tende a gerar uma confusão do capeta. Você não trata um criminoso da mesma forma que você trata o seu colega de trabalho. Então, pouco você vai poder dispensar um tratamento especial a pessoas que têm uma certa deficiência, uma certa debilidade. Mas, tirando essas exceções pontuais assim, podemos dizer que, sem correr o risco de ser injusto, de incorrer em uma cagada do anjo pigmeu caolho, é que o socialismo, para os seus defensores, significa um sistema político que seja desenhado para que as pessoas tenham uma chance igual a ter uma vida realizada, uma vida digna. De onde se incorreria, obviamente, que, uma vez que essa chance é dada, o que a pessoa faz com essa chance deveria ser a responsabilidade dela. Mas, a gente sabe muito bem que a responsabilidade do socialismo geralmente vem conectada com a palavra transferência. A maioria dos socialistas de hoje aderem à doutrina da justiça social, os famosos social justice warriors. A gente já explicou os fundamentos dessa doutrina no vídeo dos usos do pessimismo, quando a gente tratou da falácia de agregação de bens. Nós falamos sobre John Rawls e A Theory of Justice. Então, essa doutrina estabelece que não é apenas uma desventura, uma má sorte, mas sim uma injustiça quando uma pessoa começa a vida com desvantagens que eles não conseguem superar pelos seus próprios esforços. E isso termina por impedir que a pessoa se integre como membro de uma sociedade. Veja que essa doutrina tem diversas incoerências, já que a gente já explorou algumas delas na falácia de agregação de bens. Termina dando um caldo danado para um mar de bigodagens. Mas o sentimento básico dela é um sentimento que todo conservador deve reconhecer como legítimo. Você veja que até então, na nossa jornada conservadora, nós temos tratado os assuntos do ponto de vista do membership e do settlement, do assentamento. Nós mostramos como o sucesso das nossas democracias, dos nossos estados-nação, dependem da construção de um nós negociável entre indivíduos que se adequam como vizinhos. E vimos argumentos para a construção desse nós em termos nacionais. Veja, nenhum plural em primeira pessoa pode surgir em uma sociedade que esteja tomada pelo antagonismo da luta de classes ou antagonismos locais. Essa porra torna impossível qualquer entendimento de um destino compartilhado. Então Scruton menciona como os conservadores britânicos do século XIX entendiam que sem o apelo ao homem comum, seja ele um trabalhador urbano, um migrante a uma cidade industrial, quando esses problemas começaram a acontecer, a causa do conservadorismo estaria perdida. E ele ainda diz mais, que é impossível crer em um conservadorismo que não indique caminhos de estender o benefício de ser membro de uma sociedade àqueles que não foram bem sucedidos e engaranti-lo para si. Porque a nossa segurança, a nossa prosperidade e a nossa longevidade dependem da cooperação entre indivíduos cujo destino está entrelaçado de maneira misteriosa. Mais ou menos o que a própria escola austríaca reconhece no mecanismo de preço. Existe um entrelaçar das nossas ações que termina gerando essas informações que são vitais para o funcionamento da economia, da troca de bens, que elas são produtos secundários e não um objetivo primário do negócio, como os marxistas tentam na planificação da economia. Pois bem, tudo isso depende de uma sociedade de membros que cooperam. A vida fora dessa sociedade, fora dessa cooperação, como o Hobbes já mostrou, ela é bruta e ela é asquerosa, o estado de natureza. Mas, embora não seja um contrato social propriamente dito, quanto mais você tira desse arranjo, mais é esperado que você devolva também. Então, isso não é uma obrigação contratual, isso é gratidão. E é impossível desenvolver um conservadorismo sem essa pedra fundamental da gratidão. E aí, senhoras e senhores, morre a verdade no socialismo. Porque vem um problema que nenhum socialista conseguiu responder, mas assim, de maneira minimamente satisfatória até hoje, que é o tal do como. O welfare state, na Europa, foi parido por Bismarck, né? E, na Europa inteira, há lições muito valiosas de como esses benefícios podem ser estendidos aos mais vulneráveis. Nos Estados Unidos, a coisa veio com o Lyndon Johnson e sua guerra à pobreza. Só que, meu amigo, tem uns elefantes no quarto e esses elefantes, eles incomodam muita gente. O primeiro deles é que o welfare state terminou por criar uma caixa de dependentes. E o problema não para por aí. Essa dependência, ela se estende por gerações de pessoas que perderam o incentivo de viver de outra forma. Ainda tem um agravante de que a maioria desses sistemas, eles são desenhados de maneira que a tentativa de escapar deles, geralmente, significa uma perda em renda familiar. Então, o incentivo, ele é completamente já invertido, né? O ciclo de recompensas. E ele tende a criar, então, expectativas nos beneficiários que desenvolvem hábitos deletérios, como filho fora do casamento, hipocondria, morbidades. O primeiro deles é que o welfare state termina por criar uma casta, uma classe de dependentes. O problema não para por aí, obviamente, porque essa dependência, ela vai se propagando por gerações de pessoas que perderam o incentivo a viver de outra forma. Na maior parte das vezes, o sistema, ele é desenhado para que qualquer tentativa de sair dele geralmente implica uma perda de renda familiar. Então, se estabelece aí uma recompensa negativa. Então, isso tende a criar expectativas nos beneficiários, o desenvolvimento de hábitos deletérios, como filhos fora do casamento, fingir debilidades, hipocondria, etc. e cria-se aí uma nova caixa de cidadãos que nunca viveram por seus próprios meios e nem convivem com ninguém que o tenha feito. Porque essas pessoas são também, graças ao que? Ao planejamento central dos nossos grandes arquitetos modernistas. Essas pessoas são colocadas tudo em project, que são, por sua vez, ficam num bairro que é assigned, fica delimitado que você vai para aquela escola ali também que já parece um presídio. Então, o resultado é terrível. É uma fábrica de ressentimentos e antagonismo de gente de bermuda o tempo inteiro, boné para trás, sem dar um dia de serviço para Jesus. Isso não integra as pessoas à sociedade. Isso fratura a sociedade e cria o mesmo problema que era para ser resolvido com uma tentativa de integração. Então, para mais detalhes de como isso funciona, na verdade, como isso não funciona, você pode ver o trabalho dos economistas Thomas Sowell e Walter Williams. Certo? O segundo elefante, meu amigo, é que tais sistemas, mas eles operam com um orçamento que termina ficando em aberto. Por quê? Os custos vão sempre aumentando, como é o caso da tal saúde universal gratuita, que naturalmente leva a um aumento indefinido de custos quando você tende ao fim da vida. E um sistema de obrigações, de débito, que não podem ser mantidos pelos fundos do presente. Então, qual é o resultado? É ficar chutando a conta para as gerações futuras. O keynesianismo do On the long run, we're all dead. Que é o que todos os países desenvolvidos vêm fazendo. Eles apostam na produtividade e no crescimento futuro da sua população. Mas a gente também vive numa época que culturalmente a gente não quer manter mais isso. A família tradicional ocidental hoje é duas meninas e um cachorro. Então, de maneira que se tornam cada vez mais necessárias e frequentes as reformas desses sistemas. E o debate é sempre politizado, principalmente pela esquerda, de maneira a garantir os votos dos constituintes cujos direitos vão depender do quê? Dos fundos gerados por aqueles que não votam nela. Então, você tem o caso da França, por exemplo, que teve que taxar grandes fortunas a 75%, que é o que as grandes fortunas fazem. Elas tendem a resolver isso com emigração ou cessando atividades ou redução nas atividades. Levando ao infinito, a gente chega àquela visão distópica tão bem representada por Ayn Rand na Revolta de Atlas. A tragédia do socialismo moderno reside, então, na falácia de soma zero, que é geradora de ressentimentos que tornam impossível a integração social, que eles buscam nominalmente. E na falácia de agregação de bens, onde você advoga por igualdade de um lado e serviços públicos gratuitos do outro, mas necessita da desigualdade para que aqueles que paguem pelos serviços não sejam aqueles que usufruem dos mesmos. Isso aí já foi explicado na série Os Usos do Pessimismo. Então, será que a gente vai conseguir escapar do inexorável destino do débito? Será que nossas sociedades serão capazes de travar a conversa sobre esse assunto baseado na verdade e não na politicagem? Bom, eu não sei, mas eu espero que isso aqui seja um começo. Então, ficamos assim, amanhã às nove na praia, uma melancia de meio e meia hora se não chover. Um beijo do rastro. e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto